Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Segunda-feira, dia 14 de março de 2022 e o AgroLink News já está no ar. A partir de agora, no seu podcast diário do agronegócio, você vai ficar por dentro de todas as notícias que estão movimentando o setor agropecuário. Nesta segunda-feira, o programa está recheado de atrações, destaque para a nova estimativa de safra divulgada pela Conab, que aponta um crescimento de 4% na produção de grãos do Brasil. No plano safra, o governo federal prometeu liberar mais de R$ 1,5 bilhão, mas as entidades estão cobrando maior efetividade para estes repasses. Em Santa Catarina, o estado ligou sinal de alerta, pois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar o agronegócio catarinense, especialmente na cadeia de maçãs. Nesta segunda-feira, acessando o agrolink.com.br, você vai saber que o Brasil exportou mais de 3 milhões de sacas de café no último mês de fevereiro. O resultado é um recuo de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as exportações de carne e suína registraram um crescimento pouco acima de 1%. Em volume total, o Brasil negociou mais de 146 mil toneladas no primeiro bimestre do ano. No feijão, a colheita do grão já foi encerrada na maior parte do Rio Grande do Sul. Resta um terço da área cultivada do estado para ser colhida. E o Brasil também lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. Este planejamento do setor deve ser pelos próximos 28 anos. Estes alguns dos principais destaques desta segunda-feira. O nosso podcast tem o apoio de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade. Com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier. Anote. Desenhada para fazer mais. E nós abrimos esta edição com uma boa notícia. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conar, atualizou a estimativa de safra no Brasil e apontou um crescimento superior a 10 milhões de toneladas. Isso em relação à safra passada. Com isso, a produção de grãos deve passar de 265 milhões e meio de toneladas. O estudo mostra ainda um incremento superior a 4% na área a ser plantada, estimada em mais de 72 milhões e meio de hectares. Apesar da expectativa de aumento na colheita, quando comparada com o resultado obtido na safra 2021, a Conab observa uma leve perda na produção de quase 1% sobre o volume divulgado anteriormente. É o que explica o diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Há uma perda de 2,7 milhões de toneladas na safra da soja, ainda decorrente da forte estiagem nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Além disso, também é importante nós falarmos que houve uma redução de 217,1 mil toneladas na safra de arroz, em decorrência à falta de água para irrigação e das altas temperaturas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Na soja, a produção deve chegar a quase 123 milhões de toneladas. Com o avanço da colheita do grão, as atenções agora estão voltadas para o plantio do milho, segundo a safra. Como destaca, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. Milho, ainda seguimos aí numa fase em que temos ainda para concretizar o tamanho dessa safra. O Mato Grosso parece que está avançando muito bem. É esse monitoramento que a gente espera que a Conab consiga fazer, trazendo um número só, a estatística agropecuária isolada, sem análise do contexto econômico, ela perde muita consistência. E é nesse sentido que a Conab tem trabalhado e isso dá exatamente mais consistência aos números que são levantados. Então, nos dá suporte, antecipar essas tendências para que a gente possa formular melhor as nossas políticas. Durante a apresentação dos dados, o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezem, também fez uma análise sobre o mercado externo e reforçou que a atual situação geopolítica mundial tem gerado incertezas que resultam em volatilidade dos preços. É muito grande a participação da Ucrânia no mercado internacional. E essa ausência de produção está causando muita volatilidade no mercado futuro desses dois produtos. Essa volatilidade é explicada pelas incertezas. Nós não sabemos quanto esse país vai produzir e como esse cereal vai ser colocado no mercado. Nós temos um momento de muitas incertezas, mas com uma certeza muito marcante, que o Brasil está colocando no mercado uma grande safra com produtividade muito alta e tem a certeza de que vai plantar a próxima safra. Reforçando então que a safra 21-22 deve crescer 4% em relação ao ciclo passado, sendo estimada em mais de 265 milhões e meio de toneladas. Agora vamos adiante, saber como fica a previsão do tempo. Nova semana começando. Vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. Os detalhes. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Boa notícia para o pessoal lá do sudeste. A frente fria chegou na região e vai formar aquele corredor de umidade. A previsão de chuva anima principalmente os amigos produtores do norte e oeste de São Paulo, Triângulo e Sul Mineiro e até mesmo no leste do Goiás e nordeste do Mato Grosso do Sul. Lembrando Lucas, essas chuvas chegam num bom momento e vai promover uma recuperação, mesmo que seja parcial, da água disponível no solo. E tem potencial para chuvas intensas, principalmente no Vale do Paraíba e sul do Rio de Janeiro. Outra área que pode ter o retorno de algumas instabilidades é no oeste da Bahia, porém ainda seguindo um padrão de chuvas mais pontuais e esparsas. E voltando na metade sul do país, as temperaturas serão amenas, mas só no período da manhã. Durante a tarde, o aquecimento é alto e os termômetros podem superar a marca dos 35 graus na metade oeste do Mato Grosso do Sul. Isso por conta do maior aquecimento solar, visto que o tempo será mais aberto na região. Apesar da maior presença do sol, restam ainda algumas instabilidades sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e norte do Paraná. E no extremo norte do país, a zona de convergência intertropical continuará mantendo um padrão de chuvas na região. Chove bem no norte do nordeste e as instabilidades ficam bem distribuídas sobre a região norte como um todo. Bom, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações e agora a gente fala sobre os resultados da Expo Direto Cotrijal. A feira encerrou na sexta-feira passada, batendo um novo recorde no volume de negócios. Boa notícia para o setor agropecuário. Quem acompanhou de perto esta movimentação é a repórter Aline Meladete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. O retorno presencial da Expo Direto Cotrijal foi marcado por um recorde no fechamento de negócios. Com 263 mil visitantes, aumento de 3% em relação a 2020. O volume total de negócios foi de quase 5 bilhões de reais. O valor é 87% superior ao registrado na edição de 2020, a última presencial da feira. Somente os bancos foram responsáveis por mais de 4 bilhões em negócios. O pavilhão internacional movimentou mais 62 milhões de reais, enquanto o pavilhão da agricultura familiar foi de quase 2 milhões. Muito obrigado pelas informações e falando um pouco sobre a produção de maçã. Caso o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se estenda, a cadeia produtiva pode ser diretamente impactada. Isso falando no setor agropecuário em Santa Catarina. Conforme o analista Rogério Goulart Jr. da Epagre, o mercado russo é responsável por 24% das receitas geradas pelas exportações de maçã fresca em Santa Catarina. O especialista relata ainda a preocupação com os preços dos insumos, de forma geral, que podem ser impactados tanto pela queda de oferta quanto pelo aumento do dólar. No estado de Santa Catarina, entre as cadeias produtivas afetadas, a da maçã é a principal, onde 24,5% do valor exportado de Santa Catarina é para a Rússia. E essas condições de embarque estão afetadas devido ao embargo para esse país. Outra cadeia produtiva é a de fertilizantes, onde a importação de Santa Catarina equivale a 12,8%, oriundas da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, que além da dificuldade da importação do fertilizante em si, elevação de custos desse insumo pressionaria custos de produção das lavouras, resultando em aumentos de preços, especialmente de grãos, inclusive milho, soja, que é base de custos de produção animal. Além da maçã e do mercado de fertilizantes, as cadeias do milho, carnes, trigo e tabaco em Santa Catarina também, atenção, podem ser duramente afetadas com esta guerra no leste europeu. Vamos mudar a pauta agora para falarmos sobre as cifras do Plano Safra. Após o governo federal ter prometido a liberação de mais de R$ 1,5 bilhão para destravar as operações do crédito no Plano Safra 21-22, que estão suspensas desde fevereiro, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel, advertiu que as demandas da agricultura familiar ainda não foram atendidas em sua totalidade, e por isso espera uma maior efetividade na ampliação de crédito. Esperamos que o Ministério da Economia não deixe a ministra no pincel de novo, que já deixou, vamos acreditar que não. Esta boa vontade da ministra tem que ser compartilhada lá pela economia. A questão, então, não está resolvida a questão da agricultura familiar, está encaminhada, e esperamos que isso aconteça agora na segunda e na terça-feira. Assim como também para nós, é muito importante para a agricultura familiar, a renegociação de dívidas, está vencendo os financiamentos. E lembrando que saindo o PLN1, que é votado, nós vamos destrancar mais um pouco, mas nós precisamos de R$ 600 milhões para esses agricultores que precisam prorrogar, que mesmo eles não vão ter daqui a um pouco 60%, 40%, 50% de recursos para liquidar com o que vai vir na medida provisória e precisam essas prorrogações. Este, então, o presidente da FETAG no Rio Grande do Sul, Carlos Joel. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Sódia abrindo a semana sendo vendida a R$ 213,00 em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, R$ 202,50 em Cascavel, no Paraná. Em Rondonópolis, Mato Grosso, saca de 60 kg sendo negociada a R$ 190,00. Em Rio Verde e Goiás, R$ 186,00. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, mesmo indicador, R$ 186,00. Este é o preço da soja. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho